Eu faço parte do Projeto Social Fortaleza Paz. Eu estou aqui para fazer uma homenagem às vezes das mães. E Deus abençoe para todo mundo, as mães que estão aqui, e que eu amo muito a minha mãe e vocês também. Boa noite. Meu nome é André, estou com 7 anos, participado do Projeto Social Fortaleza Paz. Eu queria parabenizar todas as mães, a minha mãe, que Deus abençoe e construa a bênção do meu amor. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Silvana, são 10 anos, e me faz homenagem a todas as mães presentes, e dizer que vocês são a obra-prima de Deus, e que eles desejam muito a minha mãe. Boa noite. Eu me chamo Sofia, tenho 9 anos, e eu estou cantando aqui para desejar um feliz dia das mães para todas as mães. Mamãe, eu quero dizer para a senhora, que a senhora é a flor mais linda do meu jardim que eu já vi. O que eu vou pedir aos paparazes aí para aqui de lado, que é uma homenagem àquele pessoal que está lá, tá bom?